Música Millenium Challenge Accounting, cidade que implementa o projeto TAMBA Problema Rai. Equipa o seu Millenium Challenge Accounting e a sexta-nei Encontro José Festado Zuzera Muzorta, onde atualiza serviço para o Presidente da República. Há um Encontro, o embaixador Constâncio Pinto afirma que o projeto Nebemac Millenium Challenge Accounting implementa atrasa também o desafio TAMBA Rai, que o Instituto de Estatuto declarou. Eu sou o Sr. Presidente, com os desafios que o Nebemac enfrentam, e o Presidente da República nos apoia, e nós todos o processo Nebemac. Neste momento, o projeto MCCNN é a fase de preparação, preparação quase tinha ainda. Música E já as famílias vão e precisam libertar a raiva. As negociações são concordantes entre a parte da raiva e o governo para liberar a raiva. O projeto refere-se ao apoio do Malenium Challenge Corporation, o orçamento do governo do Brasil, o dolar americano do Brasil, no projeto refere-se a implementação durante o time em Lima para o programa de saneamento e drenagem na educação. Equipe Cobertura, Giamen.